O cara é boas que é unismo, o vidro da frente é um... Olha vocês, não dá mole, não dá mole vocês. Nossa precisão abastecer. A gente não pode ir sozinho, alguém pode acompanhar, por favor? Pode, onde você tá, Rainer? Levanta a mão, levanta a mão, vem. Tá de sacanagem, vai passar rádio, porra. Que isso? Que isso? Que que é? Que que é? Que que é? Mano, é da... Mano, Paola, é Paola, não. Que isso? O cara passou rádio na minha frente. Caralho, não, mano. Tô gritando, mano, tô gritando, porra. Tô gritando. Matou ele, patrão. Matou, eu tô gritando, falando pro cara levantar a mão. O cara puxa rápido, mano. Mano, olha só, olha só. Escuta aí, pode voltar todo mundo pra favela. Os cara vai trocar esse branco aí, eu vou mear essa guerra e já era. A gente precisa abastecer. Vou mear essa guerrinha aí, porque os cara querem andar de branco pra se camuflar. Pô, o bagulho é no tech, honesto. Se quiser, bota vermelho e vamos tomar. Pelo amor de Deus, cara. Ó, vem pra favela aí.